Fala Meus bebês Estamos hoje aqui No Mulheres de Barro Aqui no centro Mulheres de Barro Aqui em Paropebas Você que quer visitar Aqui esse local belíssimo Aqui E aqui tem algumas amostras Da nossa região Olha só Ambiente super bacana Aqui nós encontramos Algumas peças Feitas artesanalmente Pelas Mulheres de Barro E aqui nós temos alguns materiais Também que são encontrados Na região Aqui é só alguns exemplos O ferro, o cobre, o níquel E o manganês A entrada aqui é franca Aqui nós temos o minério de ferro Aqui é onde É feito o prego e várias outras As partes aí de ferro O minério de cobre Onde é feito Essas fiações aqui Também que vai para celular Vai para a parte elétrica Nós temos aqui o níquel É feito Geralmente moeda Aqui é a forma dele bruta Aqui a forma dele já confeccionada As moedas Na casa da moeda Aqui temos o minério Manganês Olha aqui o manganês Para quem não conhece Dá para fazer as baterias Todos esses materiais Estão encontrados aqui Na região de Carajás Aqui tem a aldeia Xicrim Do Cateté Temos aí as minas mais famosas Do mundo Que é N4, N5 Em Carajás Vou aproximar mais aqui Carajás Vou aproximar mais de cima E temos aqui Também a de Canaã Dos Carajás S11D Uma das maiores minas Também a céu Aberta aí do mundo Mas com uma tecnologia De transportadora Nas correias Aqui o projeto Aqui o sossego Aqui Essa parte Que é a parte sul Essa aqui é a parte Onde O minério ali É tirado Tanto ali Como O ferro E o cobre também Geralmente onde tem Tem essa parte De cobre e ferro Sempre tem Alguns elementos Próximos juntos Aqui é a cidade De Paróféras Mais de 300 mil habitantes Canaã subiu Nesse último IBGE De De 30 De 30 A 40 mil E a habitante Foi para 60 Se não me engano 60 e pouco Quase 70 mil Subiu bastante Dobrou Um dos índices Que mais cresceram Aqui Canaã Cidade aí O Paróféras É bem Superior Maior Claro A gente sabe Que Paróféras Primeiro Depois Veio Canaã Passando aqui Pela Pelo Sederos Da vida É só um breve resumo Aqui é só um breve resumo Aqui nós temos Curionópolis Uma cidade Que veio antes De Eldorado E aqui vai a estrada Que vai para Marabá Esse aqui é um breve resumo Aqui lá da nossa região Água Azul do Norte Aqui também Nós encontramos aqui Alguns projetos De minério De ouro Aqui São esses aí Alemão Igarapé Bahia Águas Claras Serra Pelada Que está bem aqui Aqui em Curionópolis Aqui é a mais antiga De Curionópolis A grande e famosa Serra Pelada Nós temos aqui Também a parte do cobre Nesses outros projetos Aqui Temos o níquel E o ferro Aqui embaixo E nós temos aqui O manganês São esses projetos Aqui Nessa região Que é riquíssima Aqui Tanto da fome Da flora Como também De minerais Que vai para o mundo todo Então Para o Pebas A mina de Carajás Impacta todo o planeta Fazendo A moeda Que você pega E coloca na sua carteira No seu cofrinho Como também No seu celular Que você está segurando Aí na mão Nós impactamos A vida dos senhores Então Vamos valorizar mais A cidade de Para o Pebas Que mexe com todo o mundo Com todo o planeta Grande parte Do nosso minério Vai para Para fora Depois volta Em computadores Celulares Vai bruto E volta De forma Mais Mais lapidada Aqui nós temos Algumas partes Aqui contando Que essa região Que ela tem Ela tem origem Dos Dos índios Dos indígenas Desde A descobrimento Do Brasil Já dominavam Já Essa área Então a gente Tem que valorizar Nós temos que Respeitar Os povos indígenas Os povos originários Eles tem muitos saberes Para passar Para a gente Então é isso Forte abraço Vamos ficar por aqui Depois a gente volta Valeu